Fala galera, olha o que temos hoje aqui Esse aqui é um Apple Watch de baixo custo pra vocês galera Pra quem gosta do estilo do Apple Watch De todas as suas funções, a sua construção, o seu estilo, entre outras coisas E não quer pagar tão caro num Apple Watch né Que hoje aí tivemos lançamentos aí que vai até 10 mil reais pra você comprar um Apple Watch Ultra No caso aqui temos esse aqui que é o Ivo W97 Que vamos dizer aí que ele segue nessa mesma linha do Apple Watch Pelo menos na sua construção e algumas funções aqui E você vai tá adquirindo ele por um preço bem baixinho Hoje eu vou tá fazendo um review dele completo Mostrando todas as funções aqui pra vocês e mostrar o quão ele é lindo Vamos lá Então aqui galera, olha aqui Esse aqui é a caixinha dele ó, MicroWare W97 De 1,92 polegadas tá galera Ele é super barato aí pra você tá adquirindo Aqui ó, vou mostrar algumas funções que ele tem ó Você consegue fazer chamadas telefônicas, passar música Fazer monitoramento da sua oxigenação do sangue, da sua frequência cardíaca Encontrar seu telefone caso você perca ele Tirar fotos remotamente Ele também tem uma grande variedade aí pra você fazer um monitoramento de esportes Pode receber notificações aí diretamente da telinha né Receber um WhatsApp, Facebook, Instagram Mensagens em geral aí pela telinha do seu smartwatch Tem mais algumas funções aqui do lado que ele mostra também né Muito importante frisar que ele faz ligações telefônicas Ele tem microfone, tem caixinha de som É um smartwatch completo aí De baixo custo, vamos dizer assim Muito importante ressaltar também tem mais de 500 watch faces No caso, se você conectar ele com o seu celular via Bluetooth lá no aplicativo Você pode baixar mais de 500 watch faces aí Watch faces muito lindas tá Mas vamos lá né, pro que interessa Aqui o nosso Apple Watch de baixo custo Eu vou falar pra vocês Ele é muito bonito, a construção dele aqui ó Pelo menos eu sinto que a caixinha dele aqui É uma caixinha muito resistente Ela é toda de metal Provavelmente isso aqui é alumínio Na parte de trás aqui é onde fica os sensores também Ele é muito resistente, toda de metal Muito parecido mesmo né Com o Apple Watch Eles fazem bem parecidinho Aqui pra você fazer o carregamento Ele é magnético Então é só você encostar aqui o carregador E ele já vai fazer o carregamento Carregar pelo computador Ou uma caixinha de celular né Do carregador também Vai funcionar Temos aqui ó A pulseirinha de silicone Muito assim gostosinha Veludada Não sei se ela é hipoalergênica galera Mas é do material bem bom É de silicone aqui E simula também a mesma pulseirinha Do Apple Watch aqui Nós temos aí Já tá até tentando aqui mudar de watch face ó Vou voltar aqui pra cá Temos aqui um botãozinho lateral ó Onde a gente pode desligar a tela Ligar Aqui se a gente clicar Ele entra nas configurações Até parecido com o Apple Watch também Na verdade muito parecido Temos aqui o microfone E do outro lado se eu não me engano É a caixinha de som É isso mesmo aqui ó galera Que legal Aqui você consegue Utilizando o microfone Caixinha de som aqui Você consegue fazer ligações telefônicas Caso o seu smartwatch Esteja conectado via bluetooth No seu celular Que aí no caso Ele não vai chip Nem nada aqui Ele necessita Do celular Para fazer Esse tipo de ligação Muito importante Ressaltar aqui Falando da caixinha de som Uma coisa que eu já utilizei Até em outros smartwatches Você consegue até escutar música Aqui pelo seu smartwatch É bem legal Caso ele esteja conectado Via bluetooth no seu celular Na hora que você colocar Uma música aqui Sai a música Que é bem legal mesmo Mas vamos lá Vamos para as funções Aqui desse smartwatch O Evo W97 Quando a gente clica aqui ó A gente já tem aquele menu né Famosinho Do Apple Bot Onde tem diversas funções Aqui ó Ele mostra por exemplo Se você quiser fazer uma caminhada Você já pode até iniciar aqui Uma corrida Aqui ó Quando a gente clica aqui Ele vai mostrar Todos os exercícios Disponíveis Para você fazer Um monitoramento Da sua atividade física Tem monitoramento do sono Caso você goste de dormir Com o seu smartwatch Ele vai fazer Um monitoramento do seu sono Da hora que você foi dormir Até a hora que você acordou Qualidade Sono leve Sono pesado É bem legal essa função Também temos aqui ó A frequência cardíaca Ele vai fazer o monitoramento No caso eu não estou com O smartwatch no braço Ele não está fazendo aqui O monitoramento Mas também aqui ó Tem da oxigenação do sangue Tem aqui um outro tipo De monitoramento E também aqui temos Diversas outras funções Bem legais Ó Vamos aqui ó Eu quero mostrar para vocês A questão das notificações No caso eu não recebi Nenhuma notificação Mas quando vocês receberem Vai aparecer aqui Tudo bonitinho WhatsApp, Facebook Com os ícones E quando você estiver Na home do celular Deixa eu ver se eu consigo Você arrastando aqui Eu acho que é De baixo para cima Ele mostra as notificações É bem legal isso E aí você pode responder Pelo celular Aqui ó Aproveitando Se você puxar de cima Para baixo Ele vai mostrar aqui Uma central de controle Onde você pode mexer No brilho Configurações Desligar ele Ó A carteira de pagamentos Aqui O bluetooth Para fazer ligações Muito legal E já falando Sobre ligações telefônicas Olha aqui galera Você clicando aqui Vamos procurar aqui As ligações telefônicas Aqui ó Eu acho que essa função aqui Você consegue discar Do seu telefone E conversar Com a pessoa No caso aqui Você vai digitar um número Aqui ó Colocar vários números aqui Clicar para ligar Caso ele esteja conectado Com o seu celular Via bluetooth Você clicando aqui No botãozinho De fazer ligação Você vai poder falar aqui Tem microfone Tem caixinha de som É diferente isso Mas é uma função Que eu acho super legal Poderia vir Na maioria dos smartwatches Esse aqui tem Essa função É bem legal mesmo A possibilidade De vocês fazerem Ligações telefônicas Além aqui ó De você pode passar Músicas né Quando você estiver Escutando uma música No seu fone de ouvido Nem precisa tirar O celular do bolso Você consegue passar aqui Pausar Aumentar o volume Também precisa estar Com o bluetooth Conectado Tirar fotos ó Remotamente Mostrar aqui para vocês Ele aparece dessa forma aqui Mas caso Ele esteja conectado Com o seu celular Imagine que você colocou O celular em cima do muro Num tripézinho E quer tirar uma foto sua De longe Ou em grupo É só você clicar aqui Na telinha E ele tira a foto Você pode estar longe Do celular E você vai conseguir Tirar foto Com o seu smartwatch É uma função Que tem na maioria Dos smartwatches Mas é bem legal Aqui para falar Para vocês Temos funções interessantes Aqui ó Como encontrar o celular Caso ele esteja perdido Ele vai tocar de longe Assim Estando com o bluetooth conectado Perdeu o seu celular Dentro de caso Em algum lugar Você clicando aqui Seu celular vai fazer Um escândalo lá Uma barulheira Até você Clicar aqui Que você já encontrou Seu celular É uma função Que o pessoal Gosta muito Além né Que eu tinha falado Para vocês Aqui ó Tem diversos esportes Que já aparece Aqui na barrinha Para vocês fazerem Já de cara Só clicar aqui em go Ele vai fazer Aqui ó Um monitoramento Aí começa E vai marcar aqui ó E tem aquela tela Muito parecida mesmo Com o Apple Watch Depois para você Tirar uma foto Assim ó Bem legal E postar no Instagram Depois que você fazer Uma atividade física É o mesmo layout Do Apple Watch Olha aqui Que legal galera Fica muito legal Para postar Depois de um treino Pelo menos Essa é a minha opinião Eu acho Bem legal mesmo Aqui ó Deixa eu tirar aqui Dos exercícios físicos E ainda temos Diversas outras funções Galera Diversas mesmo Se a gente entrar aqui Nas configurações Ó Em mais configurações A gente pode ativar A lanterna Aqui Eu não sei se Se vai conseguir mostrar muito Porque está muito claro Aqui no quarto Mas ela ilumina Muito o ambiente Caso você queira Usar uma lanterna Deixa eu entrar novamente Lá nas configurações Temos configuração De tempo de brilho O brilho Volume Tem até a melodia Caso você queira Colocar aqui Quando você receber notificações Eu vou tentar colocar aqui Perto da câmera Para vocês tentarem escutar Ó Você pode colocar aqui Tons e toques De notificações Para você receber Aqui na No seu smartwatch Quando alguém te ligar Quando você receber Uma notificação Eu achei Bem legal Também Pode mudar a idioma Restaurar ela É bem legal Temos aqui ó Watch faces Temos algumas Watch faces Só aqui na telinha dela Que você pode ir trocando Aqui ó Por exemplo Eu vou colocar Essa aqui ó Essa aqui é muito bonitinha Mas se você Sincronizar Aqui O seu smartwatch Com o seu celular Você vai ter até 500 Watch faces Aqui ó Para você estar mudando Ó Temos algumas aqui Mas são bem pouquinhas Que ele fica na memória Aqui Do smartwatch Mas Depois Que você conectar Seu celular Você vai ter Diversas opções Muito legais mesmo Aí No seu Weevil 97 Então galera O que vocês acharam Aqui Do nosso Apple Watch De baixo custo Vale a pena? No meu caso aqui Vou dar minha opinião Para vocês Vale muito a pena Teve funções aqui Que eu acabei nem falando Para vocês Como Cronômetro Alarme Timer Calculador Entre outras Funçõezinhas Também Bem legais Que agregam Bastante Para ele Aqui Ele é muito barato Hoje vocês encontram Ele a partir De 100 reais Eu vou deixar Um link Aqui na descrição Para vocês Estarem comprando Ele No caso Se vocês quiserem Um Apple Watch Não querem pagar Tão caro Por um Original da Apple Mesmo Se vocês gostam Do estilo Dele Olha É bem legal E muito mais barato Hoje Você vai comprar Um Apple Watch Até mais ou menos Um série Um da série 7 Eu acho Que está em torno De 2 mil A 3 mil É muito caro E você consegue Comprar um desse A partir De 100 reais A gente pode Mudar O menu Tem muitas Outras funções Que fica Para um próximo Vídeo Que eu vou mostrar Para vocês É muito legal Mesmo Então Link Na descrição Para vocês Fazerem A compra Do seu Tá bom Galera Valeu Por ter Assistido Um abraço Para todo mundo E fui